A Pabllo, dentro da área, tem espaço pro cruzamento, rola pra trás, passou por todo mundo, chute do Tássio, a bola desvia! Diz isso no cruzamento, segundo poste, vai chegando pro time do Juventus, Tássio. Tentou o chute, a bola desvia, tá daí Cezinha, tem espaço pro chute, tentou o cruzamento no segundo poste, por Di Maria, pela rede do lado de fora! Respira Marlon, passa os lentos, vem cobrança, Marlon tentou o chute direto, a bola quica, vai nas mãos de graça do Luiz Henrique. O goleiro seguro, Sérgio, obrigado pela sua companhia, curta conosco a CBF TV, escanteio já cobrado, a bola vem fechada, o desvio na trave! Escanteio fechado, o desvio de cabeça, foi o Regis, essa é o Trazé, o Esquilo, coloca a velocidade, boa bola, pelo lado esquerdo chega a equipe do Amorel, chute, defesaça do Ia... Deslocando o jogador. Lucas Vieira contra Luiz Henrique, pênalti pra equipe do Juventus, pode colocar o moleque travesso na frente na marca dos sete minutos, concentra Lucas, vai ser autorizado. Agora sim, vem Lucas na bola! Passos lentos, Lucas, ele contra o Luiz, o chute, é bola da rede! Gol do Juventus! Lucas Vieira, camisa número nove, na marca dos sete e cinquenta jogados da segunda etapa. A história ali pertence, Lucas! O camisa número nove abre o marcador do João Marcato. Agora, o moleque travesso tem um! A equipe do Amorel... Sai bastante errado o time do Amorel. Vai chegando o Lucas, o Tapinha, bola passa do lado esquerdo do gol. Errando. Esse é o Marlon. Vai tentar de muito longe... Coruja no travessão! Sobrou pra equipe do Juventus o chute, defesaça do Luiz Henrique! Perfeito, Jata Maral. Olha o Marabá, vai tentar de longe. Marabá tentou de longe pelo chute do Marabá! Foi exigido o goleirão Iago, olha só o lance, ó. A bola aí ia... Tem endereço, Jata Maral. Se tinha coruja, ela ia cair, viu, Jota? Olha só a finalização. Defesa. Tchau, 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 tchau.